Dom Bosco estava à frente do seu tempo em muitos aspectos, quer na sua abordagem à educação, à capacitação dos jovens ou à justiça social. Ele era um visionário. Uma das suas inovações duradouras é o espírito de colaboração em que os salesianos desenvolvem os seus ministérios. Graças a este santo de Bequi, o espírito salesiano está vivo na corresponsabilidade, na colaboração, na comunhão e na missão partilhada entre sacerdotes, religiosos e leigos. Podemos dizer que Dom Bosco foi o precursor do que hoje chamamos na igreja de estilo de vida sinudal.